Música Certa vez entraram em contato com a gente para provarmos uma novidade na cidade, sanduíche de pão de árvore. A empresa era nova, funcionava na área de churrasco da casa da família, que surgiu em meio à pandemia, na qual os proprietários, que até então eram do setor de eventos, precisaram se reinventar para garantir o seu sustento. Pelas fotos, os sanduíches já enchiam os olhos. Quando chegou o dia de provarmos, ficamos apaixonados e mostramos para o nosso público no Instagram. O resultado foi surpreendente. Eles ficaram lotados de pedidos e não conseguiram atender nem metade da demanda. Eu sou o Felipe, tenho 23 anos, nascido e criado em Maringá e sou engenheiro agrônomo. Eu sou o Elvis, 24 anos, Maringaense e administrador. Nós somos o Maringá Gastronômica, um perfil no Instagram que conecta Maringaenses ao melhor da nossa cidade. Essa ideia surgiu porque nós gostamos muito de conhecer novos lugares e sempre postávamos isso no nosso Instagram pessoal. E os amigos sempre perguntavam como é que eram os lugares e foi aí que o Felipe percebeu que não tinha ninguém em Maringá falando exclusivamente sobre gastronomia e teve a ideia de criar o perfil. No início, nós não tínhamos ideia do que era o marketing por influência, mas sempre tivemos claro o nosso propósito, que é de impactar positivamente todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. E nós seguimos fazendo isso por três anos, transformando diversas vidas e resultou até em uma empresa. Um estudo publicado no Journal of Business Research revelou que o Instagram é a plataforma mais utilizada pelos formadores de opinião e espera-se que essa tendência continue nos próximos anos. O estudo apontou que originalidade e singularidade são fatores cruciais para que o usuário seja percebido como líder de opinião no Instagram. O marketing de influência é percebido pelas empresas como uma grande oportunidade de negócio e cada vez mais as marcas têm utilizado o potencial desse modelo para atingir seu público alto. Assim, consegue-se fazer uma campanha publicitária menos vendida e mais humanizada. Um public post, por mais que seja indireto, impacta muitas pessoas e pode custar, desde uma simples permuta, até mais de um milhão de reais, dependendo do influencer que se deseja contratar. Segundo o Influence.me, as marcas já têm um orçamento definido para tais ações atualmente e pretendem aumentar esses valores para os próximos anos. É uma grande oportunidade para os dois lados. Hoje nós somos criadores de conteúdo e trabalhamos com marketing de influência no Instagram. Mas como foi que construímos essa credibilidade até aqui? É porque a nossa ideia sempre teve propósito e empatia aplicada a todas as ações, não apenas para a gente, mas para todas as partes envolvidas, clientes e também a nossa audiência. O que as pessoas buscam hoje é abrir um story no Instagram. Vidas reais, histórias reais, alimentos reais. Quando falamos de produções para fotos de alimentos, tem de tudo menos alimentos. A gente preza por mostrar o alimento real conforme chega na nossa mesa, direto da cozinha do restaurante. Por exemplo, vocês nunca encontrarão uma foto de um hambúrguer com o queijo trocado por cola branca, por exemplo. Um grande desafio que vem linkado com a audiência cada vez mais humanizada é a forma de fazer publicidade. Desde a seleção das empresas até a execução da ação, nada que é explicitamente vendido surte um efeito positivo. A influência vem de maneira mais assertiva quando o produto ou serviço está em sintonia com a nossa persona, vinculado a ações do dia a dia e até mesmo apresentado com um pouco de humor. Quanto a nós, podemos dizer que somos muito felizes com o que desenvolvemos até aqui. Esse projeto abriu diversas portas, fizemos uma rede de networking e ajudamos diversas famílias e empresas durante esses anos. Com o projeto, conquistamos lugares que jamais imaginávamos, por exemplo, o TEDx. Lembra daquela tondo e cheiria que contamos lá no começo da nossa conversa? Pois bem, eles cresceram, hoje tem um ponto físico lindo, ampliaram o raio de entrega do mix de produtos e nós temos uma parceria fixa. São histórias como essas que acontecem semanalmente e que nos fazem continuar firmes nos nossos propósitos, aplicando muita verdade e empatia nas nossas ações para continuar fazendo com que os parceiros cresçam cada vez mais e nós também. Hoje em dia, o marketing de conteúdo precisa ter um propósito. Não dá mais para desenvolvermos ações pensando apenas em retorno financeiro. A audiência cada vez mais esperta necessita de uma atenção e de um carinho especial com ela. Você, empreendedor, gerente de marketing, qual é o propósito do seu negócio? Você desenvolve ações humanizadas para a sua audiência ou está apenas em busca de dinheiro? Hoje em dia, eles querem atenção e um cuidado especial. Não dá mais para fazer as coisas como antigamente. Precisamos cada vez mais aplicar o propósito real, entender o que eles necessitam para gerar cada vez mais valor. Entender isso é o pontapé para o sucesso. Até mais, Maringá! Tchau, tchau!